ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Vigilância sanitária autua em pacotadora na Betânia, zona sul por secar feijão na calçada. Homem é assassinado dentro de ônibus na zona norte de Manaus. Pai suspeito de jogar filho de quatro meses no Rio Negro se entrega na delegacia de homicídios. Primeira fase de duplicação da rodovia M070 é concluída e obra deve ficar totalmente pronta até o ano que vem. Polícia prende quatro pessoas acusadas de roubos e latrocínios na capital. Elas costumavam matar as vítimas com golpes de faca. E ainda em Manacapuru, grupos de cirandas se preparam para o festival, mas o comércio ainda não sente os impulsos da festa. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma empacotadora foi autuada hoje na Betânia, zona sul da capital. Funcionários secavam feijão na calçada antes de ensacar o produto. Moradores da área denunciaram o problema. Há uma semana os moradores fizeram esse vídeo. Nele é possível ver o feijão na calçada secando. Na quarta-feira nossa equipe foi até a empacotadora e flagramos os funcionários ensacando o feijão que estava na calçada. Um deles chega a chutar o produto. E o tempo todo pedestres passam por cima do feijão. A empacotadora fica nessa área do bairro da Betânia, na zona sul. A denúncia foi feita pelos próprios moradores dessa área. A preocupação deles era que o feijão secado na calçada fosse parar em supermercados e mercadinhos dessa região. Mas o proprietário negou que isso acontecesse. Molhou no barco. Aí eles pediram aqui, o proprietário até me pediu pra mim secar esse produto pra ele aqui. Daí ele levou logo pro sítio dele. Fiscais da vigilância sanitária foram hoje até a empacotadora para verificar as irregularidades. Primeiro checaram as sacas de feijão. No galpão, os funcionários empacotam farinha, arroz e macarrão. A máquina usada no processo estava irregular e a empresa não tem licença ambiental. A parte de empacotamento de qualquer produto tem que ser isolada, de qualquer outra coisa. Pra não entrar impureza, não entrar outras coisas. E isso é um dos erros que ele está cometendo aqui dentro. Quanto ao feijão colocado pra secar do lado de fora, mesmo usado para a ração de animais, teria que passar por processo de secagem correto. Tem que ter o local adequado. Justamente isso aí ia ser apreendido a mercadoria dele e lacrado o estabelecimento. Esta moradora diz que sabia da procedência. O feijão daí não era pra se comer. Molhou, então ia secar pra levar lá pro sítio, pros bichos. O feijão nem ia entrar mais aí. A empacotadora foi autuada e o dono terá três dias para se defender na vigilância sanitária. Profissionais da saúde participaram hoje de uma palestra sobre a qualidade do diagnóstico nos serviços de saúde. O palestrante foi o professor e doutor americano Mosk Nagavi. Ele veio para o Brasil para discutir com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais como diminuir os índices de mortalidade e apresentar resultados de programas desenvolvidos nos Estados Unidos. Um homem foi preso ontem à noite suspeito de roubar um celular. E na fuga invadiu o prédio da Eletrobras Amazonas Energia no centro. O crime aconteceu nesta parada, próximo à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus. Durante a tentativa de fuga, o trio invadiu a sede da Eletrobras Amazonas Energia na avenida 7 de setembro. Segundo funcionários, três homens passavam pela rua assaltando pessoas quando tentaram arrombar a porta principal da empresa. Mas eles só conseguiram invadir o prédio quando passaram pela entrada de veículos. Um deles estava armado. Foi aí que a confusão começou. E ficamos escondidos, ligamos para os colegas, avisamos o pessoal e disseram não, vocês ficam aí, fiquem aguardando que a polícia vai retirar vocês daí. E nós só saímos de lá quando a polícia foi lá e tirou a gente em total segurança. Ao tentar pular o muro da sede da concessionária, um grupo de moradores da região deteve Joseph Menezes que acabou sendo espancado. O suspeito foi encaminhado para o primeiro distrito integrado de polícia e será autuado por roubo. Os outros homens, ainda não identificados, conseguiram fugir. Veja, daqui a pouco o homem é assassinado dentro de ônibus no mutirão. E ainda, obras de duplicação da rodovia M070 avançam e previsão de entrega é para o ano que vem. Música Música